O presidente Michel Temer, cumprimento todas as autoridades para que a gente possa ganhar tempo. Certamente que todos nós aqui, como cariocas e feminenses, nós queremos é que, de fato, a decisão corajosa do presidente, de fato, ela seja efetiva. A Câmara vai pautar, na segunda-feira, o decreto de intervenção. A relatora vai ser a deputada Laura Carneiro, do PMDB. E, além do decreto, a gente pretende, presidente, como é uma questão inédita, desde a nossa nova Constituição, a Câmara pretende, já conversei com alguns deputados, a gente pretende criar um observatório para acompanhar, para e passo, a intervenção do Rio de Janeiro. O observatório, não apenas para acompanhar a execução, mas um observatório, onde a gente também acompanha a questão da pobreza no Rio de Janeiro, e o cruzamento com todos os seus impactos da violência no Rio de Janeiro. Então, acho que, como é uma novidade para todos, o deputado Pedro Paulo já apresentou a direção de uma comissão, mas acho que é pouco, acho que a gente tem que criar uma estrutura formal da Câmara, já que a Câmara precisa aprovar esse decreto, para que a gente possa dar a nossa contribuição, como o poder que legisla e fiscaliza o poder executivo. Já na terça de manhã, nós vamos começar a, inclusive, a discutir leis que possam endurecer a legislação no combate ao tráfico de drogas e armas, a possibilidade da discussão da lei e regulamento do artigo 144, que cria o sistema integrado de segurança, até para que o Ministério da Segurança que vai ser criado, de fato, também seja efetivo, e uma expectativa grande, presidente, porque a intervenção, de fato, tira do governador as atribuições de gestão na área de segurança pública. Nós sabemos hoje as dificuldades que a Polícia, o Corpo de Bombeiros, que a Polícia Civil, que a Polícia Militar tem na gestão do seu dia a dia. Nós tivemos uma crise fiscal financeira muito grande aqui no Rio. Então, não apenas a qualidade do nosso general nessa articulação, a necessidade que o Rio tem de que as polícias tenham as condições para poder ir para a rua defender o Carioca e o Fluminense. A gente sabe que a gente tem dificuldade, os cariocas e os fluminenses, todos incluídos, todos incluídos, entre todos. E, de fato, eu acho que isso é importante para que a gente tenha efetividade. Eu acho que a presença do ministro Henrique Meirelles é muito importante, porque toda essa estrutura, já que o governo federal assumiu a gestão, passa também pela gestão orçamentária. Não tem muita alternativa, gestão e orçamento. E é isso que a gente tem certeza do que diz a decisão do presidente na edição do decreto. E aquilo que a Câmara dos Deputados puder fazer na mudança da legislação, e principalmente no acompanhamento, no escritório aqui, acompanhando essa primeira intervenção pós-constituinte, nós, em conjunto, a bancada de deputados, e também ter certeza de senadores, senador de Barca aqui, faremos juntos para que essa operação seja uma operação que inclua, claro, a cidade do Rio de Janeiro, a faixada Fluminense e o interior do Rio de Janeiro. Muito obrigado. 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 Obrigado.